Este último fim de semana consagrou a equipa do Clube de Futebol dos Representes com dois títulos distritais nos escalões de sub-13 e sub-11. Foi a nota de maior destaque deste fim de semana, visto que estes campeonatos tiveram o seu término e os restantes, quer de junho, juvenis, iniciados, sub-12 e sub-10, caminham a passos largos para o fim, faltando em todos estes campeonatos apenas duas jornadas ainda por realizar. Além disso, nos campeonatos nacionais, como é sabido, o campeonato de juniors já finalizou na semana passada, que, ou seja, esta temporada não teremos mais campeonatos de juniors, teremos então, isso sim, em 2014-2015, a 2ª Divisão Nacional de Juniors, já com o Tondela garantido, mas infelizmente sem Oliveira de Prados e Académico de Viseu. E nos iniciados, também a mesma situação, já terminou a época desportiva de 2013-2014, para a próxima época desportiva teremos então, representantes de Académico de Viseu, e infelizmente não teremos Lusitano de Vila Domingos e o Craste no Campeonato Nacional de Iniciados. Mas olhando para o Campeonato Nacional de Juvenis, que ainda está a decorrer, realizou-se este sábado a 12ª jornada, ainda faltam dois jogos para terminar, e um campeonato onde o Académico de Viseu já garantiu matematicamente a manutenção, mas a equipa do Reposentos, apesar de ter alguma folga na tabela consecutiva, ainda não conseguiu alcançar essa almejada manutenção. E das vagas de manutenção disponíveis nesta Série C, 3 delas já estão ocupadas por Beira Mar, Anadia e Académico de Viseu, restando apenas uma vaga direta e uma possível outra, que sairá do conjunto das diversas séries, o que não é certo que suceda então na Série C. E para essa vaga de manutenção direta, estão três equipas ainda com possibilidades de terminar nesse quarto lugar, que são as equipas do Reposentos, do Marinhense e da Naval 1º de Maio. A nossa equipa tem vantagem pontual sobre as demais, mas não tem um calendário fácil, e prova disso é que no próximo fim de semana irá deslocar-se à Figueira da Foz, ou seja, jogará contra um adversário direto na luta pela manutenção. Mas as contas deste fim de semana foram outras. A equipa do Reposentos já podia ter garantido a manutenção se tivesse vencido a equipa do Beira Mar. Uma equipa também muito poderosa, está em primeiro nesta fase de manutenção, certamente a melhor equipa, pelo menos prova pontualmente, desta fase de manutenção. E esta equipa de Aveiro colocou-se a visa para bater o Reposentos por 3 gols a uma. No outro jogo da equipa do nosso estrito, o Académico Viseu, já com as coisas garantidas, recebeu em casa a Naval 1º de Maio, e perdeu por 4 gols a 3. Poderia ter dado aqui uma ajudinha aos Reposentos, mas não foi o caso. E a equipa do Reposentos ainda, apesar de ter alguma vantagem, e certamente que numa perspectiva mais otimista, muito dificilmente não garantirá a manutenção, mas terá que se esforçar nos dois jogos que faltam então, para não deixar-se surpreender, quer por Marinha, quer por Naval 1º de Maio. Já no que diz respeito aos campeonatos distritais, no campeonato da fase final das Júniors, realizou-se a 4ª jornada, uma 4ª jornada, que praticamente afastou duas equipas desta disputa. Uma delas, já muito dificilmente, como tinha dito na semana passada, teria hipóteses, que era a equipa do Sporting Lamego, que além das diversas goleadas sofridas em todos os jogos, este fim de semana subiu mais o 1º, por 5 gols a 0 frente aos Reposentos. Matematicamente deixou-a de ter hipóteses. Outra equipa que dificilmente conseguirá, e que está afastada também da luta pelo 1º lugar, é a equipa do Mortágua, que perdeu em casa contra o Sato, e como tal, viu já aqui abrir um força enorme para o 1º lugar, a equipa do Mortágua, que está a 6 pontos desse lugar, mas, numa perspectiva apenas muito otimista, esta equipa do Mortágua conseguiria ultrapassar ainda Sato e a Reposentos, nas duas jornadas que faltam. As decisões, então, parece que, e assim há a partida, estão entregues a Reposentos e Sato, equipas que se vão defrontar, inclusive na próxima jornada, e em casa do Sato, ou seja, o Sato manda aqui uma oportunidade de ouro para passar para a liderança desta tabela classificativa. Na fase final do Juvenis, a equipa do Tondela tem tudo na mão para conseguir essa manutenção, essa manutenção, não, essa subida de escalão. A equipa do Drizzi ficou irremediavelmente afastada da subida, matematicamente já não tem hipóteses, com a derrota que sofreu em Lamego. A equipa do Lusitano, perdendo em casa com o Tondela, mesmo tendo ainda matematicamente hipóteses, também já está numa situação muito complicada, ou seja, aqui a decisão prende-se entre Tondela e Crax de Lamego, equipas que se irão defrontar, inclusive no próximo fim de semana, em Tondela, ou seja, o Tondela tem aqui a faca e o queijo na mão para garantir a subida já no próximo fim de semana. Nos iniciados, o vencedor da jornada acaba por ser a equipa do Sinfans, derrotou um adversário direto, que era a equipa do Crax de Lamego, as duas equipas mais atrasadas, nesta fase final, a margem de erro, portanto, já estava no nível zero, a equipa do Sinfans a vencer por números precisos, 3-0 o Crax de Lamego, e assim aproximar-se de Tondela e de 10 a 2001, e além disso, aproveitou também o empate entre estas duas equipas na jornada deste fim de semana. Contudo, o Tondela ainda lidera, com mais dois pontos com o 10 a 2001 e mais quatro com o Sinfans, aqui neste campeonato, e diferente daquilo que se passa nos juniors e nos juvenis, apenas Crax de Lamego muito dificilmente conseguirá ainda almojar a primeiro lugar, já está em circunstâncias também reais, afastada desta discussão, mas aqui o Tondela vizou 2 milhões e sim fãs, um trio ainda para as contas finais desta fase final de iniciados. Para o Futebol de 7, então, como disse no início, a equipa do Repesenses segurou-se campeã distrital de sub-13, com o empate que alcançou em casa do Viseu em FICA-B, na segunda mão do play-off de apuramento de campeão. O Repesenses vinha com uma vantagem do jogo da primeira mão por 3 bols a 1, e com o empate verificado, a vantagem de 2 golos é suficiente para a equipa do Repesenses fazer a festa, e assim garantir o primeiro título desta época desportiva para as cores da equipa da freguesia de Repesas do Conselho de Viseu. Nos sub-12, uma fase final que se tem caracterizado muito pelo equilíbrio entre as quatro equipas participantes, mas um fim de semana onde Rezende e Repesenses venceram os seus adversários, e acabaram por ascender um pouco ao primeiro e segundo lugar, e assim ultrapassar inclusive a KM que visou bem na tabela consecutiva, e a casa do Benfica de Viseu já com alguma distância considerável para estas duas primeiras equipas. Contudo, nada está garantido, visto o caráter muito competitivo que esta fase final tem demonstrado ao longo das quatro jornadas que se foram disputando. As equipas estão todas muito próximas umas das outras, à exceção da casa do Benfica de Viseu, que também muito dificilmente conseguirá terminar o campeonato no primeiro lugar, não digo que estará arredada da discussão, mas muito dificilmente conseguirá já chegar a Rezende e Repesenses. Contudo, também vai ser um campeonato discutido até ao último minuto, pois o que se tem verificado é que no fim de semana as coisas estão de uma forma e no fim de semana seguinte já estão noutra totalmente diferente, portanto tem sido um interesse muito grande seguir esta fase final de sub-12 para já a Rezende então no primeiro lugar, com mais um ponto que Repesenses. Nos sub-11, mais um título para a equipa de Repesenses, com a vitória que conseguiu obter frente aos pestinhas no passado sábado. venceu por 4-0, com esse resultado, ainda para mais vindo com um jogo da primeira mão empatado a duas bolas em tondela frente aos pestinhas, a equipa de Repesenses aproveita o Fator Casa para garantir mais um título para as suas cores, para a sua formação, e então já dois títulos garantidos, terminou mais uma edição dos sub-11, e dois títulos garantidos para já nesta época desportiva para o Clube de Futebol dos Repesenses. Parabéns então também a toda a estrutura por estes dois títulos alcançados no futebol de 7, nestes dois escalões. Para terminar, mais um campeonato de futebol de 7, desta feita os sub-10, que viu jogado este fim de semana a quarta jornada, e um campeonato que ainda não estando decidido, praticamente, ainda não estando decidido na matemática, praticamente já está decidido, do ponto de vista teórico, com o Pinguinzinho, duas jornadas de fim de ter mais 6 pontos que os segundos classificados de Repesenses e Cracos Flamengo. Ou seja, só uma conjugação improvável de resultados e duas derrotas do Pinguinzinho poderiam levar a que esta equipa de Santa Comadão não levantasse aqui no título de campeão de cintal. Contudo, ainda não vença o campeonato. A matemática é quem manda nestas contas. E das duas uma, ou falta um ponto ao Pinguinzinho, ou então Repesenses e Cracos Flamengo perdendo pontos. Então, entregam assim o título à equipa de Santa Comadão. Portanto, poderá aqui esta equipa do Pinguinzinho garantir um título para as suas cores, o único onde tem hipóteses de vencer esta época desportiva. Foi assim mais um olhar já nesta parte final da época, sobretudo o futebol que ainda se vai jogando por todo o nosso distrito. Gostarmos para a semana para mais uma análise das últimas jornadas dos campeonatos. Um abraço e até lá.